Fala do YouTube, aqui quem fala é o Ariel Rodrigues e dessa vez com uma skin nova, sim, finalmente ganhei cabeça de TV Depois de tanto tempo querendo, eu ganhei Hoje esse jogo também é inspirado no Thomas e Seus Amigos Porque né, hoje eu fui olhar e mano, nem passou 3 dias e já tá com 148 visualizações o vídeo daquele Thomas ali Então é galera, aquilo ali deu muito sucesso hein Então hoje eu vou te mostrar todos os trens e eu vou te mostrar o nome desse mapa Então a gente tem o nome assim, vou mandar nele porque ele é o meu segundo preferido Ai, ai, mano minha tela bugou Ai galera, já tem fã aqui aceitando, ó Tá né, tá estranho Olha galera, não vai tão rápido com esse Percy porque as rodas dele ficam bugadas Peraí, vou mostrar aqui rapidinho Pronto Então é galera, eu vou ir correndo porque assim faz ele ir rápido e capotar Esse vídeo é mais um vídeo sem tá usando o Viva Vídeo Porque eu não consigo colocar vídeo longo no Viva Vídeo por isso Então vamos lá Percy, está na hora de cair Ai, eu vou captar no guarda? Não, não É galera, até que o Percy pode andar rápido Ó, que que é aquele dali? Pera Percy Ai, capotei o Percy, sem querer Desculpa Mano, quem é esse? Quem que é esse galera? Tá todo enferrujado É um trem isso daqui? É um trem galera Nossa Olha quem dentro dele Caraca Galera, eu achei um trem enferrujado Galera, que maneiro mano Olha o Thomas Thomas Caraca, esse daqui é o Thomas Esse daqui é o Thomas na vida real Tá, eu vou no trilho onde ele foi Acho que está bem aqui, né O botão Cadê o botão? Cadê o botão? Achei o botão É, vamos ver Ah, não, é aqui Olha, o cara Olha, o cara está indo Ei Eu vou ajudar esse cara Pronto, cara Eu estou tendo o Thomas Não, seu burro Ah, meu É, né Sério aqui Ó, mas eu também quero o Thomas, hein Deixa um pouquinho pra mim Só Ah, está bugando muito demais Só estou ajudando esse cara Para ter um Thomas normal E para de encher a minha cara Porque agora eu quero ter um Thomas Não, vamos esperar ele conseguir até lá Deixa eu ver Tipo Opa Não, 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 não Tá, não, foi eu Vai pegar teu próprio trem, cara Oxi Galera, esse daqui é um dos tomas mais Que as pessoas jogam Mas tem um tomas lá no começo Que ele é o meu preferido Então eu vou mostrar eles depois Olha, antes ele ia rapidão demais, né? Agora tá indo devagar Obrigado, cara Nossa, ele ia pensar Ah, eu vou deletar o trem dele Só que não, o deletou foi os vagão Tu vai capotar Mano, o cara entrou na frente Deixa, galera Eu vou mostrar o outro tomas Ah, galera Ah Não vale Tudo bem, né? Eu vou mostrar o outro tomas Essas pessoas chatinhas aí, ó Serve pra nada Por quê? Porque fica deletando os seus trem É esse daqui? É esse, galera Porque esse daqui tem detalhe aqui, ó Tá vendo esse detalhe? Eu vou entrar nele pra vocês verem o que eu tô falando Bom, ele começa devagar, né? Mas se você colocar no modo correr Galera, olha esses detalhes aqui embaixo dele Não me fala que isso daqui é muito legal Igual de trem Olha isso É maneiro demais Esse tomas aqui, ele vai muito devagar Queria que ele ia mais rápido Mas, é Ele vai devagar, né? Teve um dia que eu não tava fazendo vídeo Eu quase consegui ele Só que, né? Alguma pessoa tirou ele Então, né? Foi triste demais Galera, acho que vai demorar um pouquinho, né? Então, né? Ah, deixa eu colocar nesse modo aqui, ó Não Pra vocês verem o modo ali embaixo, ó É muito legal, mano Olha pra debaixo Oi, Thomas Vai pegar teu próprio trem, cara Nem vem Ah, ele morreu Legal Sai, cara Meu Thomas Tá vendo que ele vai pegar outro? Olha o Thomas O outro Esse daqui, galera Se você não sabe que Thomas é esse Esse é o Thomas da primeira série Desenho animada Quando, né? O Thomas chega na Ilíto Zodor Aí ele é desse jeito Que antes ele era verde Com listras brancas E ele era a locomotiva número 70 Mas agora ele é a locomotiva número 1 Como todo mundo sabe Tá, galera Esse Thomas vai muito devagar Mas se você sair do Do, 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 do Olha, o que que é isso? Hum, estranho Galera, eu sei que esse vídeo vai ser o vídeo mais longo, né? Que eu fiz Eita, pega Spawnou a minha cara Tá, vou testar isso daqui A Lady Eu quero a Lady Sem ferrando Eu vou pegar a Lady É, eu já testei ela Ela vai rápido demais, galera É muito rápida Eu não sei porque hoje ela tá indo devagar, né? Mas tá bem Lady Olha, agora que tá pegando Cadê a Lady? Essa daqui é a mais rápida de todas, galera Então acho que vai dar tempo pra nós chegar lá Quê? Ah Para Ai meu Deus do céu Ah, galera Foi, 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 não foi Bugou Tchau, Lady Não quero mais você Porque, né, se bugou Ah, galera E tem um novo evento Que eles colocaram o Expresso Polar Olha ele ali Sim, galera Eu vou ir nele agora Pula Ai, não deveria ter colocado outro Hum, ele bugou Ah, meu Deus do céu O que que eu fiz? Acho que é esse bucão Bucão? O que que é bucão? Eu spawno outro trem na minha cara Ah, não, mano Como que entro nesse Expresso Polar? Entrei Entrei Eu, não acredito Entrei Ele vai muito devagar Alô? Agora Meu, gente Eu não sei porque que Dessa vez os locomotivos Tão indo muito devagar Mas olha o detalhe da roda Ande Polar Express Não Ai Galera, desculpa Ah, mano Desculpa por ouvir vozes Porque a minha irmã Né Entrou aqui, né Sai fora, cara Vai pegar teu próprio trem Sai fora Isso, caiu Caiu Toma Se eu tô indo um pouco devagar Mas toma Vai pegar teu próprio trem Sem pegar carona Ah, galera Não Ah, o que? What? What? Que? Esse Expresso Polar voou, hein Ah, não Ele bloqueou o caminho Não Pô Quem mandou Bloquear o caminho Ah, galera Meu Deus Caiu em cima do cara Então, né Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Eu quase consegui Pegar nenhum trem Mas vamos pegar O James O James é o mais rápido Tenho certeza Opa Opa O que que foi isso? Opa Desculpa, galera Por eu estar bugando muito Porque, né A internet tá meio ruim hoje Acho que é esse daqui, né Não Esse daqui é Mano Quem que é esse? Tá Acho que é aqui, né Não Acho que é esse daqui, né Também não Só que esse daqui vai rápido Eu já testei ele E daí é só clicar o botão de correr Que ele vai rápido E vai pegar seu próprio Ali o James Não Olha o rápido que ele vai, né Olha a velocidade que eu tô indo, galera Não, Lady Nem sequer me passa Lady Ai, eu tô passando ela Tô passando Tchau, tchau, Lady Até o próximo dia Não Não Ai, não, não, não Não, não, não Foi, foi, foi Foi, foi Lady Pode ficar parada aí Ah, galera O que que tá acontecendo? Eu tô indo devagar demais Vai mais rápido Lady Não Ah, galera Meu trem estragou Ah, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque, galera Eu preciso ganhar inscritos E eu preciso ganhar muitas visualizações nesse também Porque eu Olha aqui, ó O Thomas Dourado Né Tô dentro Tô dentro Tô dentro dele Tô dentro E dentro dele não tem nada Obviamente não tem nada Aí, galera Dentro do Thomas não tem nada Quando chegar um dia Eu vou investigar esse Thomas Porque ele é todo dourado Só que a gente nem consegue, tipo Atravessar ele todo Então é, galera Espero que vocês tenham gostado E Fui Gostou 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 Se inscreva no canal.